Vamos pegar esse level 5 de cara Flau Só faltou dinheiro pra conseguir as coisas, é mais de boa Pode colocar a reposição que você já tem mais reposição Na verdade você não tá confundindo com outro senhor, desculpa Vou colocar a prespiradora, esse daqui Ele é um Wolfram Vamos botar o fogo assassino A subjulgação sombrera é o de debuffer Vamos meter a mobilidade aqui Quem falta? Ok Cara, o Arthur era muito bom de fato aqui em São Paulo O problema é que né A gente sabe lá que fez merda Ele assumiu que fez merda e realmente fez merda Ninguém defendeu ele nesse ponto Só que a punição foi totalmente desequilibrada com o acontecimento Tipo, o cara mandou um áudio zoado e foi caçado por isso Tem gente lá que realmente dentro da assembleia De fato ele presencialmente assediou outra deputada E essa pessoa tá lá até hoje Tipo, mano É um negócio que não dá Tem gente lá mesmo Tá escrito o que ele tava fazendo, eu ia pedir jantar Ainda tô na fosta do desemprego e tô gastando o resto do meu VR Antes que o valor bloqueie Ué, foi exatamente isso aí tio Só tava esperando alguma coisa pra poder atacar ele Aí surgiu essa coisa aí que caiu do céu pra eles né Olha, esse é o motivo, vambora Inclusive o cara que assediou a deputada presencialmente Ele era um dos que tava julgando ele Tipo, mano Cara, você tá julgando alguém que mandou um áudio Quando você de fato fez, velho Que moral que você tem pra falar isso, velho Ah, é só no Brasil, não tem jeito Aqui é... É psicoação aberta É isso mesmo que eu tô falando, Whiskey Mano, o Loki fica fugindo de mim, velho O que eu faço? Mano, o Loki fica fugindo de mim, velho O que eu faço? Intancável, bostil Na verdade, como é Porto, Porto ganha... Ah, não esquece Eu ia falar bosta Fiquei registrado que eu ia falar bosta Pode colocar mentor aqui Com esses 7900 que eu estou aí em caixa Deixa eu melhorar esse aqui pro level 3 É isso Aqui a gente ataca... Aqui, o templo ali Ah, esse aí foi o máximo, né... Eu realmente quero ver, velho Assim, como um fã de história Eu quero ver Eu quero ver no futuro Quando meu filho ou minha filha estiver na escola E eu vou pegar o livro de história Que eu quero muito saber Como que vai ser registrado os dois anos mais recentes do Brasil, velho Eu quero ver eles explicar uma manobra do judiciário Pra soltar um cara que foi condenado em sei lá quantas instâncias Só pra poder tirar outro presidente Que eles não queriam, velho Eu quero muito ver esse livro de história, velho E, obviamente, aqui você já sabe que eu odeio os dois, né Nunca escondi ninguém aqui Eu odeio os dois Dois merdas são iguais Quem é fã dos dois são iguais pra mim Dois lixo também Então, tô nem aí, velho Isso aí nunca escondi de vocês Sai do telegram Sai do telegram Ele falou, vocês viram, né? Ele falou de novo, sai do telegram Sai do telegram Sai do telegram BARTU ZISORM ARAK TUMLET Cuidado com o Xandão, cara Você acha que o Xandão vai entrar no meu canal assistindo um vídeo de uma hora Pra achar O 1 minuto que eu falei mal do Brasil, velho É diferente você ter lá o podcast O BESA CAST Aí você tá lá 20 minutos falando merda do Brasil, mano Boa sorte procurando aí, velho Boa sorte procurando aí, velho Tá, cadê os rombos? Rombo, rombo, rombo Rombo, rombo Aqui? Nossa, acho que eu nunca escondi essa cidade por aqui, velho Boa sorte procurando aí Boa sorte procurando aí Boa sorte procurando aí BATU O KÝ, HOI Vamos lá. Fogo no buraco. Fogo no buraco, por favor. Agora nem precisa de missão, né? Mas... Já acho que vou trazer você pra cá. Vamos atirar na hora. Vem pra cá já, numa boa. A galera deve estar lá no fundo, escondida. Ui Oh Dá para andar sim, eu tenho que passar por aqui né, mas por aqui tem como passar Então, eu dei para cá a princípio A gente está tomando o caminho mais longo, parece Se não era para ter um pessoalzinho vindo por aqui Se vocês vão vindo daqui, eles vão descer aqui, se eles vão descer aqui a urtileira fica aqui Enquanto isso estou pegando pontos ali Vai vir mais ratalhado aqui Esse assunto é meio merda para dar opinião hein O que é isso? Cara, é que eu tenho um bagulho de pensamento do seguinte, eu não acho que a pessoa falar em si é um crime Eu acho besteira isso daí, julgar assim Mas enfim né Mas quando fala você tem que abrir o olho né, dependendo do que for Você abre aquele olho grande e fala Mas você está falando isso daí Claro que está ruim para você né Mas só falar eu não vejo problema não Mais ratalhada, vamos parar Mais ratalhada, vamos parar O bandido prende policial Aqui é só nosso país maravilhoso Tudo que for regra no Brasil é o contrário Você tem que entender que é assim Quando você entende isso você fica em paz Tudo bem Inscreva-se Eu acho que é um doido Em geração Ótima Pos заções Não O que é que é essa magia de subjugação sombrio? Será que eu pareço boa em cima? Ou não, tá. Acho que eu vou ficar preso aqui. Eu já tenho muitas opiniões polêmicas sobre muitas coisas, que eu acabo deixando em off para evitar. Mas eu tenho muitas opiniões polêmicas. Afinal, como vocês já sabem, eu sou formado em South Park. Se as regras do Brasil se aplicassem em South Park, não tinha South Park. E você se levanta o seu risco... Não, não. Não, não. Vamos embora, não tem limite. Espeja os golpes! E não é pra ter mesmo. Por exemplo, aquela que eu falei aqui no canal ontem pra trás, que o Kyle vai denunciar que a professora do jardim tá dando em cima do Ike, que é o irmãozinho dele lá do jardim de infância. E aí ele chega na polícia e fala Ah, meu irmão está namorando com a professora. Não, na verdade ele chega e fala Ah, o professor está namorando um aluno. Como assim, professor? Cadê? Onde que ele está? Vamos pegar esse desgraçado. Ele, não, é a professora no jardim, está pegando o meu irmão. Ele, pera, uma professora? Sim. A professora é gostosa? Cara, ela é bonita. E seu irmão é um menino. Ele, é. Aí eles, legal. Cara, tipo, os caras normalizaram, tinha um crime hediondo, só porque é uma mulher e um crime. Porque é realmente o que a gente fala assim, numa roda de amigos, se a gente estiver brincando. Total, eu queimo o crime. É, mas isso aí eu perco as estremeiras. Gente, vocês estão jogando explosivo aqui, vocês estão matando o nosso exército. Para com isso. Ora, 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 ora. Senão é eles. Soube daqui, meu. O que é isso? 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 A Prega Tepestosa está aqui atrás. O que é isso? É, esse episódio também é muito bom É que isso aí é recente Como eu tô reassistindo desde o começo Esse aí eu não cheguei ainda não Eu tô na 12ª temporada Aqui são 26 Mas daí eu já vi a cena, já é muito bom É perfeitamente desenhado a parada Tem um pessoalzinho ainda A rotada aqui em cima Pode pegar a posição aí Vai começar o show de luzes Fogo no buraco Rapaz Rapaz Eu tirei a câmera cinemática Só a vida da unidade Desaparecendo Isso termina a unidade inteira Nem um rato vivo pra contar a história Ok, aqui a gente vai ocupar com a torre Pode ser uma torre level 3 Pode ser uma torre level 3 É uma província de 4 cidades Vou colocar a maldição de rachute Boi puto Eu não estava nessa exata batalha Que eu acabei de lutar Usando essa skill Eu estou level 5 Level 2 Level 3 Cadê meus pontos no level Não Hã? Ou já começo com essa Ah tá, já comecei Eu estou louco, gente Esquece Eu estou louco Para, não falei nada A maldição de rachute Quem venera rachute Recebe morrendo a maldição Que pode ser direcionada ao inimigo Por meio dos search legends mais sombrios Beleza Ai, quem falta? Acho que ninguém Dois torres aqui está pronto Seria bom que você tenha Qualquer esse fantareto Esse cara aqui Mas por hora não vai dar Qual a posição que eu volto pegar aqui? Tá, pegue-se aqui para fazer a manutenção Parece que são rebeldes de Anões do caos aqui, é Mas o que que é isso aqui, meu? O que é isso? O que é isso? Tá certo Montador de dragões Das terras escuras Não venha encher meu saco não, hein Ok, deixa eu ver Força vem da carne Olha que cura, né Seria uma boa Colocar isso daí Mas eu tenho muito cadai, né Mas eu vou estar extremamente caro Também estou cheio de artilharia Esse aqui eu tenho pouco Acho que vai dar para colocar Vou dar uma bufala Nos centauros aí Vou aumentar a produção de arma Cara, o pior é que ele tinha parado de usar, né Depois que deu uma grande merda lá no Flow Ele tinha parado E quando ele parou Ele ficou um bom tempo bom Com as ideias dele debatendo certinho Com uma linha de raciocínio boa Nos debates que ele fazia Mas depois de voltar a usar E fez merda de novo Eu vou chegar em vocês, amiguinhos Relax Relax Não vale a pena pegar o atalho, caramba. O exército está bem chatinho. Vamos agora para a Zanshi. Ainda não achei o exército do Loker, mas beleza. Aqui, porém, a gente vai ter que lutar também. Tem um full stack junto da guarnição, né? Tem muito para eu fugir. Já que ele não quer me pegar em campo aberto. Vamos lá. É claro. Acho que a gente não tinha organizado nada. Cadê os rombos da muralha? Normalmente são dois. O que tem um? Não. Ah, tá aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui, garoto. Aqui, garoto. Aqui, garoto. 어주ABUS hid었어요 AK Crearo לנו responder zona de WSA. Ha, quer dizer, não, Vir alguém deve conviver o chico apanhado! Arif! Um, des! Um, uma coisa! Um, des! Um, des! O cadáver vai segurar aqui, estamos tentando fugir. É o general do dragão né? Acho que o herói cuida bem dela aqui. Ainda mais que a maga. Olha a volta aí. Se ele tem que fugir das três acabou essa gracinha. Já atrasou um pouco. Eu estava perto, fui lá na frente esperar, vou olhar o GPS para o cara depois. Eu estava perdido. Já atrasou um pouco. Olha que a gente tem que salvar a nossa... A gente tem que salvar a nossa atilharia aqui velho. Tem um arcanever castigando a gente aqui. Bom, o general morreu. A gente tem que salvar a nossa atilharia aqui. Essa ideia também é que não está muito favorável para vocês lá daí não. A gente tem que salvar a nossa atilharia aqui. E ainda tem que salvar a nossa atilharia aqui. A gente tinha que salvar a nossa atilharia ali. AAA Fua de elves, né? Vou botar Sombra ali Eu acho que eu afastei todo mundo, vamos morrer no morteiro Mano, onde você atirou? Tenho medo de olhar essa mira, as vezes... Vem aqui para trás, mas ninguém pode feri-lo Esplosãozinha de leve aqui Vem aqui Vem aqui Só por ser um arqueiro muito bom e aqui tem espreitar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Por que vocês estão no melee, amigos? Por que vocês estão tirando os caras? Bom, acabou. Essa estava trabalhosa, velho. 2.800 contra 900. Não é à toa, né? Vamos pegar como torre o level 3. O importante é que estamos tirando os povoados do level alto dele. Primeiro passo para destruição total. Que ninguém merece, né? Pode colocar... Esse daqui agora. Arquiteto do mal. Nós reforjaremos o mundo ao nosso gosto. Exército do mal com... Tem uma ruína aqui para cima. Possivelmente Skavens. Olá, Lokir. Eu ia para aquela ruína ali, mas deixa eu ver se eu pegar o exército do Lokir para ver. Ele está relativamente chato. Fazendo emboscada de cada lado aqui. Vamos pegar a fábrica. Estou precisando de armas. Aqui vamos colocar o morteiro. E a guarnição. A jogação sombria de novo. E aqui vamos projeto infernal. Os arsenais e zonas de fogo são supridos por milhares de fornalhas de calor imenso. Responsáveis por toda a produção de munição. Possibilita ataques de magia e alcance mais 15%. A gente vai para cima do Inky. Falta alguém? Acho que não. Você mais um turno e está pronto. Aí a gente vai para cima do Inky. Com esses dois mil que sobraram. Vamos ter capacidade dos anões aí. Pode pegar um desse. Um Lamassu. E acho que é isso. Opa! Deu certo! Nosso exército maravilhoso que está. A Inksu perdeu o goblin. Está certo. Opa! Deu certo! Nosso exército maravilhoso que está. A Inksu perdeu o goblin. Está certo. Opa! Opa! Deu certo! Do que os outros... Então... Opa! 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 Seguem! Opa! cloudy. Já despねem. Opa! Beijo! Laura,ima! Sa czego, a hora. E a hora. O que eu estou comendo? Estou comendo um lanchinho aqui. É o que tinha para pedir rápido. Eu estou comendo um lanchinho aqui. Eu estou comendo um lanchinho mais rápido que aceitava o meu VR. Já que eu tenho que acabar com a sauda dele antes que bloqueie. Pareceu uma rebelião. É uma impressão minha. Depósito de armas. De machados que partem em crânios. Abacamarts que rasgam carne. O superávit bérico dos anões do caos está pronto para distribuição. Nível dos recrutos mais dois. Capacidade de recrutamento local mais um para todas as províncias. Se tem rebelião eu não sei. Só sei que apareceu esse exército aqui em marcha. E ele morreu. Alaz. Ele do Gorotog pegou a emboscada. E para cá. Pega o lobeiro que você perdeu aí Aqui pode colocar o fogo assassino E... Tormento Cinzenta Astragote Seu infernal... não é muito bom Põe o elmo de zar Que parece inspiradora Exército do Malcom Vamos pegar essa ruína aqui Nossa, não tinha ninguém aqui Vamos pegar essa daqui Vai pro level três Obsidiana, obsidiana é bom Pode fazer um morteiro José, a gente vai precisar ruína aqui Montanha do Vento de Jade Não falta muito para matar todos os skates do Clashashin O velho Tabarra Abgru azardo Pode botar esse daqui Que eu acho que... Vai level três Abgru Aqui vamos botar o cara a cara Na vanguarda da batalha, coberto de sangue Só os deuses sabem mais o que Atirando, cortando, furando o inimigo Até que ele boa gritando É lá que você encontrará esse ser Dano de praje explosivo Mais cem por cento Atributo e envio de vanguarda E aqui Mangralma Que é o debuff da massa Berkon 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 a gente vai vir pra... Ih, os caras tinham um WAG Vamos vir pra cá Também intimidarei pelo WAG de vocês Eu quero matar todos os minhas autoridades Então vou ter que lutar Olha lá batendo poeira Grandissíssimo poeira Pera, onde que você mora que uma Pepsi latinha é 19 reais? Só pra eu ficar ciente assim do preço Dere por truque Detão as escadas Sentempre Neste Pisar Minha 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 Não! Não! Não. Quem está ali? Estrubar! Esse é o Abdubtska! O melhor pra fora do que pra dentro Beleza Só mais uma mordida ai deve matar Ah, to aí Boa Controlos tem fraqueza a fogo, então os tiros vão dar bastante dano nele Porque além de fogo é dano mágico O melhor pra fora do que pra dentro Mas tá tentando vir pra fora porque ele volta pra lá O melhor pra fora do que pra dentro Eu acho que é o Goblin carente na direita O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que fogo de fogo tá tendo O que é isso? 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 Estranho de volta! Eu volto vocês ai para recuperar a barreira Beleza, pode voltar para cá Agora o press está liberado Se conseguir atirar É só atirar na mochila e jogar É só atirar na mochila Eles não querem Agora pegou bonito esse chido É só jogar explosivo que limpou É só atirar na mochila A gente tem que subir A gente tem que subir A gente tem que subir Agora eu vou ouvir A gente tem que subir A gente tem que ir Coisas de lá Se surpreendia Onde eles vão A CIDADE NO BRASIL 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 Vá para onde correr, amiguinho. Aqui a gente vai pegar como entrepoço, pode colocar aqui guarnição, renda, vem aqui e aqui. Ele é um Wolfram! Porque eu não sei como que ele anda com a gente. Ah, soluço, socorro. Pode dar só mais um acento aí, né? Esse daqui. E aí pegamos tudo. E mais um acento quer dizer menos 1% de manutenção para todo mundo. Ok... Pode ser que esse arco-negro ataque aqui para o lado posteiro. A máquina não costuma desse comportamento, mas vai aqui. Ele é a culpa que eu acho. Tem que pegar essa full show aqui, velho. Tem muita coisa ainda. A interferência vai custar os rebeldes. E aqui está tudo... É, talvez baixe na versão. É que os rebeldes estão parecendo como caravana. Estranho. Vamos passar aqui, a gente vai lá dar uma trocada de jogo para dar uma variada. Estranho. Um, dois, dois, três... O que é isso? 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 O que é isso?